Fala galerinha do YouTube, Ladies, Pardas, Loss e Pardas, de volta aqui com vocês no Digimob, e aí cabeça de catavento? Nhaaaah! Tudo bom? Tudo bom! Bom galera, quem assistiu o último vídeo viu que a gente sofreu bastante, que nós perdemos nossos Digimons iniciais, né Lodge? Exatamente! Eeee... O que é isso na sua mão? O que? O que tem na minha mão? Você tá com aquela coisinha inicial na mão Não tô não! Tá! Isso, tá bugado então pra tu, porque eu não tô não! E o que que você tem na mão? Nada! Que doido, você tá com aquela coisinha que a gente nasce lá no outro mundo na mão! Ó, eu vou mudar um slot, deixa eu botar, não tá! Eu mudei pro slot de disco, tá? Ahn! Voltei! Ah agora não tem nada! Ué, eu tava no vazio, eu acho que foi bug Bom galera, o que que aconteceu? A gente perdeu os Digimons Só que pra poder chocar naturalmente De novo o ovinho lá Sem contar que o Lorde tinha perdido o dele É... Ia demorar a segunda week lá Parece que umas 5 horas, né Lorde? Ó, é... Digamos que assim, se você não botar data Vai demorar cerca de 5 horas na vida real Se você não Botar data Se você botar data, isso vai diminuir Dá pra 1 hora de duração É, só que o que que acontece Galera, é praticamente Impossível É... Você evoluir um Digimon inicial Se você não tiver um outro forte Eu espero de verdade que o pessoal do mod Ajeite isso, porque o que que você Tem que fazer? Primeiro Você tem que soltar o teu Digimon inicial Lá Tá aqui o meu, e você tem que ficar Com o V-Pet na mão O tempo todo, né Lorde? Fora a questão do tempo todo Eu... eu... eu não consegui Resgatar meu coromão há tempo Ele morreu É... o Lorde já perdeu De novo o dele E mesmo assim Você tem que ficar o tempo todo Olhando ao redor Uma coisa que eu tô fazendo É o seguinte Deixa eu pegar ele de volta aqui Você seleciona e pega no V-Pet É... faça buracos assim Galera, cadê? Eu fiz alguns buracos já Onde você tiver upando Você pega e vai deixando Alguns buracos Que eu até já perdi onde foi que eu fiz É aqui não? Não Não, aqui tem um Mas pra ali tem outro Inclusive tem até um boy Já que eu deixei no buraco Viu, Lorde? Deixa eu ver se é nesse aqui Aqui, galera, ó Esse boy aqui Ele tava level 1 Ó o leve dessa desgraça Ahn... Como é que ele fica Level tão alto assim, galera? E o porquê que ele é prejudicial? Ele é agressivo Ele mata todos os bichos ao redor Ele é mais forte Em status do que a maioria Ou seja Se ele não combater um bicho mais forte do que ele Tipo, levels e levels mais alto do que ele Ele vai sempre ficar upando Ele sempre vai ficar mais forte naquela região É... E isso acaba afetando você Porque você vai tentar upar E não tem bicho ao redor Porque esse bicho já matou todos Então... E se você botar o seu pra fora O que é que vai acontecer? Ele vai matar o seu bichinho e o ovo Em um hit Em um hit Um hit ele mata Aí o que é que eu faço? Ó A gente não tem como matar Uma desgraça dessa aqui Batendo Eu vou pegar aqui a meu machado Olha que o machado é bom Olha ali ó Não tira nada Tá vendo? Não tira nada Aí o que é que eu faço? Eu agora cavo alguns buracos Assim na área que eu tô upando E eu vou batendo nele Até jogar ele num buraco Pronto Lá ele fica Inutilizável Ele vai ficar paradinho aqui Se não fizer isso Ele não vai parar nunca de matar Ah... E a coisa ruim Não começa Se você perder um ovo desse Pra um... Pra um boss O que acontece? Você não pode mais ter Nem jogar o mod, né? Porque Você só consegue ovo agora por boss E boss é impossível de matar Praticamente, né? No começo Sim Deixa eu desmarcar No seu Tem umas teclas específicas Aí depois você seleciona o bicho E clica em ataque Aí o seu Digimon vai atacar Ali tem a vida do meu Esse bugzinho dele às vezes correu Eu não entendo, viu, Lá Sim É... Outra coisa que a gente notou É... Não tá dropando muito item O drop tá muito baixo, galera Muito baixo mesmo O drop está baixinho Eu acho que eu dropei no máximo uns 7 bytes Eu acho que durante o up do meu águomo aqui, ó É, falando nisso Eu tenho até alguns bytes pra usar aqui Que eu consegui Mas não foram muitos Eu consegui alguns small recovery A small recovery eu dropo até que mais ou menos também Sim Eu gastei dois Ainda tô com sete E tenho... Desse preto eu tenho três Dropei um LSD screen E um circuito board Só lá Eu dropei dois case Dois circuitos E um computer chip E isso... É... A gente tá upando aqui, galera Sinceramente Algumas horas Algumas horas E com cuidado, galera Porque... Meu, se você ver um digi assim, ó É... Eu agora tô adotando essa ideia aqui, Lígia Eu tô aqui... Não tem nenhum bicho ao redor Ah Eu... Pega o meu bichinho, né? Pega o bichinho E vai no V-patch E vou... Deixa no V-patch Aí, ó Ah, aqui tem um bomão Não tem nada ao redor Vou matar esse bomão, entendeu? Aí vai e solta Aí eu solto o meu bichinho É... Tem que ser com o máximo de cuidado Eu espero de verdade que o cara ajeite isso Porque... Ficou uma coisa meio sem lógica Depois que você tiver um forte Aí é outra coisa Que você vai usar esse forte É... Pra upar o seu... Outro, né? É... Ah... Outra coisa também que foi bom a gente ter recomeçado Foi porque... Deixa eu ver... É pra ali, né, Lorde? Pra ali Dois motivos, né? É, por dois motivos Primeiro que a gente pegou de novo o digi inicial E segundo que quando a gente... Primeiro a gente pegou Primeiro, primeiro e segundo Tô falando besteira A gente pegou um monte de recurso lá no outro mundo Antes de vir Que da outra vez a gente não tinha pego, né? Tá até aqui A gente pegou bastante ferro Bastante coisa A gente se preocupou Porque vai que a gente não podia voltar pro mundo normal, né? Só que... E outra coisa também Quando a gente chegou aqui O computador ficou, né? Então Pra não ser surpresa A gente se preocupado aqui Se a gente não poderia voltar pro mundo Tem que ir o computador, galera O computador ficou em cima da nossa cabeça A gente expandou aqui Aí eu botei essa plataforma aqui Do jeito que tá, né? Aham E agora a gente pode voltar no mundo E voltar, e voltar, e voltar Bom, então Não tem boys aqui perto, né, Lord? Não tem boys aqui perto Vamos soltar aqui Seleciona o seu Que vai aparecer a barrinha ali Eu vou tentar De evoluir o meu Vem cá, meu filho Eu vou tentar o meu depois do teu Eu vou botar o meu sentado Pra ver se Tá, tá Pico direito, senta Especial Sit Sentado Ele tá só Ela não tá sentada, não Você não executou o comando Ah, foi mal, gente Eu não executei Sit Agora sentou Ela só tá com 22 de energia E tem que subir um pouco Essa energia dela O meu já tinha mais Eu acho Não sei Acho que comida sobe, né, Land? Comida sobe E MP Recover também Você não tem cinza Tenho Small MP Recover Deixa eu ver É, comida não sobe quase nada Um, dois Vamos ver Como é que tá 54 Caramba, Lord Eu tenho alguns Eu tenho cinco, na verdade E daí Precisa mais? Preciso Você vê como é difícil, galera Só o que eu peguei Você tá com todos? Sim E tá 64 só Ah E 22 de comida Vai O meu tava 50 e tanto, fofinha Oh Falta mais um 94 Também tá acabando já? Pronto Deu 104 21 de wait Comida Pelo menos a gente vai ter um Mais fortinho, né? É Mas pra um boss daquele ali É mesmo que nada É Então vamos desenvolver para Palmon, né, Lord? Palmon Tcharam Gente, é muito sacrifício Uma palmon level 15 Como é que eu vou Os atributos dela melhoram um pouquinho Sim Subiu um pouco do sangue Vitalidade Mas ela ainda é muito fraquinha, gente Pra ela morrer é muito fácil Não tá difícil, não Personality Agile Ela tem dois anos de idade já, ela Também? Pelo tempo? Senta Como ela fica sentadinha lá Ela fica balançando a mãozinha Aham, que bonitinha Tem 260 de HP agora Tem um HP bem maior do que Mas é A gente tem que também Continuar tendo cuidado Porque Tá fraca ainda, né, Lord? Mas vamos testar ela Mas vamos testar Porque eu acho que agora Já dá pra bater um pouquinho mais fácil Vamos ver por aqui Ali a gente tava fazendo Uma plantaçãozinha de carne, né? Sim, sim A gente planta carne A gente vem com a diga lá Porque senão, né? Não dá Mata-se com o nemon aqui Eu acho Esse com o nemon deve ter level 11 Não é boy não, né? Não é boy não Seleciona ela Eu vou olhar o redor Pra ver se não tem boy Você Follow Ataque Selecionei Ataque Seleciona esse E Executa o comando Você vai pra onde, minha filha? Pra atacar aqui Ué? Eu disselecionei Ataque Já está em ataque Vamos selecionar esse aqui E pronto Ela tá vindo, ela tá vindo Agora sim Conemol É, ela perde um bocado, viu, Lord? Muito Tá bom Mas ela perde bastante Não vale a pena enfrentar forte assim, não, viu? Ó, mas dropou o gato, ó E subiu de level também Ganhou coisa de experiência? Ela ganhou 17 de experiência É, pouco, é pouco Não vale a pena, não Vale a pena, não Porque, assim Pra recuperar a vida dela É muito difícil Porque a gente pode Mas ela dropou um negócio aí Médio, eu acho, viu? Lá amarelo aí Não sei se foi MP Foi Ah, foi o médio recover O médio, né? E dropou o insectoid chip É, pelo menos Tivemos a sorte de dropar Ó, galera Sério É muito raro dropar, sério Foi a primeira vez Que a gente dropa um chip aqui, viu? Eu não dropei chip Na verdade Eu vi um boy sendo morto Por um level muito alto E ele dropou um data virus, viu? Foi? Um virus chip, quer dizer Tem que tomar cuidado Com aquele boy Que eu deixei ali Seleciona E atacar Eu espero de verdade Que o cara do mod Ajeite esse negócio Desses bosses Porque Tá difícil demais, né, Lord? Tudo bem que é bom Jogar um jogo difícil, mas Esse não tá difícil Esse tá insano Você vai pra onde, Opamon? Opamon Matei, Opamon É aqui, mulher E principalmente Esse level baixo Não dropa nada É raro eles dropar Tipo, baixo Ou recover É muito raro Sério, galera A gente só vai continuar Fazendo mod Porque a gente é teimoso E eu vou deixar Um Digimon forte Custe o que custar E eu já mandei Pro cara, né Do mod O que se passa No mod, né E esperamos Que ele responda, né? Eu, inclusive Eu perguntei pro Lord Diz que Será que a pessoa Que fez o mod Ele não jogou Porque se ele tivesse jogado Ele saberia que é Que não dá E ele já respondeu Meu comentário Já? Já respondeu Só que eu ainda tenho que ler Eu tenho que traduzir Você quer traduzir? Eu dou uma pausa aqui Você vai lá, traduz E a gente volta já Com a resposta Do criador do mod Pode ser Então, galera Vamos dar uma pausa aqui Pra gente ler Que tá em inglês A parada lá Mas Parabenizando Já o cara, né Porque a gente mandou Esse comentário Hoje de manhã E nós estamos gravando Na tarde E ele já respondeu, né Exatamente E a gente volta já Voltando aqui, pessoal Olha Um voz aqui Eu já recolhi O meu bichinho E eu já respondo Vocês Cadê o buraco? Lorde, onde tá o buraco Que eu fiz? Tá aí, tô lá, não? Não 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 é mais pra cá Era mais Olha o que é que eu faço, galera Eu te ajudo Vai pra perto do buraco Eu bato nele Ixi, coitadinho Tem um bichinho aqui dentro Pronto Esse boss aqui Já não vai dar trabalho Pra gente Você simplesmente Taca ele no buraco E dane-se aí Nesse buraco Agora vamos A resposta Do criador do mod Novamente Parabenizando Que ele respondeu Muito rápido É sinal de que ele tá trabalhando Galera Primeiramente Também Uma coisa, né Tem que agradecer o Thiago Que o Thiago traduziu Eu escrevi uma mensagem Ele traduziu pro inglês E o cara me devolveu Com a resposta ali Que eu acho que eu entendi Que foi o que ele falou, né Primeiro a gente falou Sobre Justamente Sobre essa questão Da alimentação aqui Que aquelas carnes ali Do Do mod De ficar podre É É um sistema legal É Você A carne cresce Eu devia ter puxado ele pra cá Botar os dois boys Pra abrigá-la É A carne cresce E se você Demorar muito Olhando ela Ela pode ficar podre, né É um sistema legal Mas Você tem que ficar olhando direto E isso pode se tornar Cansativo E monótono, né Ficar olhando a carne direto Crescer, né Sim Aí o cara Foi lá e concordou Que ele vai ver O que ele pode fazer Em relação a isso, né Porque Realmente Isso se torna Uma atividade Muito cansativa É Sobre as mortes Do Digimon É Eu falei a ele Sobre Os chefes Estão matando os ovos, né Ele falou que em breve Vai estar corrigindo isso Também Ele está ciente agora disso E que Ele está priorizando isso De Os Chefes Não conseguirem Atacar os ovos, né Isso é bom Porque A gente não vai perder O nosso Bichinho, né Exatamente E Ele falou também Sobre uma coisa Ele quer fazer Parecido com O do jogo Do Digimon Hoje Que você teria que morrer Pelo menos Três vezes Com o mesmo Digimon Para ele Assim Se transformar Em um ovo Isso é bom também Porque Dá mais chance De a gente continuar A nossa aventura Sem se preocupar Tanto, né A gente pode morrer Até três vezes Para os bosses Enquanto a gente Coleta coisas, né Isso é Isso é bom Isso é bom Eu nesse ponto Eu acho que três vidas O que você concordaria, Fé? O que é? Três vidas Antes de virar um ovo É, não Três vidas Tá bom Três vezes Três Você tem que morrer Três vezes Para assim Se o Digimon Virar um ovo Isso é legal Espero que ele consiga Fazer isso Aí também Tem a questão dos drops Ele falou que já está ciente Também dos drops, né Que ele realmente concorda Com o que eu falei Que os drops estão baixos E que ele vai tentar Pelo menos Fazer o drop De alguns itens É Que são necessários, né Tipo, item de recuperação Essas coisas É Drop-em facilmente, entendeu Porque realmente Os itens necessários Estão faltando Esses itens de recuperar vida Essas coisas Quer achar outro boy, né Eu quero achar outro boy Agora para levar para ali Eu marquei o lugar dos boys Tá vendo? Eu acho que ele tem limite Acho que ele tem limite De coisa, né Se tiver limite é bom Porque a gente taca ali E depois fica sossegado, né É Eu acho que ele tem limite De spawn por chunk Sei lá, dois No máximo foi dois que eu vi Dois? Então está os dois ali Já tem dois boys Isso foi o máximo que eu vi, né Eu não estou confirmando Mas foi o máximo que eu vi Bom, galera Mas está aí Bastante dicas Para vocês hoje De como não perder Por enquanto O seu Digimon, né Que é você ficar Com o V-Pet Na mão Com o seu Digimon Selecionado E qualquer emergência Você vai E cata o teu Digimon Rapidinho Outra De fazer esses buracos E você Guia o boys Até aqui Esse daqui Se eu não tivesse importado Ele já estava perto Do level 50 É muito rápido Que ele sobe É isso aí, galera É isso aí Valeu Não esquece De deixar aquele like Porque apesar da dificuldade A gente está tentando trazer Para vocês A gente não vai desistir E já que o dono do boys Também está com toda Essa boa vontade Vamos seguir em frente Né, Lopes E quem tiver mais dúvidas É só botar nos comentários E compartilha o vídeo Para a galera Que gosta de Digimon Então é isso aí, galera A gente conta com o apoio De vocês também Para ajudar a divulgar O nosso trabalho Porque Sem divulgação Sabe que infelizmente Não chega até as pessoas E a gente depende também De vocês para isso É isso aí, galera Valeu Até a próxima E fui Oi Tchau 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 Tchau